Música Oi, Miguel, eu tô morrendo de vergonha, todo mundo lendo pra gente. Pois é, porque o Fabíola e eu resolvemos vir aqui na feira, já que o ano tá acabando. Eu tô com vergonha. Pra resolver quem foram os destaques do ano, né? Vamos, eu tô com vergonha. E o que nós vamos fazer? Nós vamos escolher fruta, verdura, pra esse fogo? A gente vai dar uns troféus, tem o troféu banana, o troféu melancia. E aí, olha, Miguel, você acha que eu tô muito periguetona de salto alto e calça colada na feira? Você tá ótima na feira. Ai, eu tô com vergonha, todo mundo olhando. Você tá até com o roxo aí no braço, hein, Fabíola? Ai, que sonho discreto. Tá pronto nesse fim de ano. Aqui, vamos parar de desconvê-lo, sai, vamos pra feira, vamos ver, vamos fazer a feira? Vamos fazer a feira. Então vamos lá. A gente veio aqui pra barraca de fruta, né? Que melancia é essa, Fabíola? Ó, pra mim o troféu melancia, quem vai ganhar é a Bruna Marquezine e o Neymar. Por quê? Porque eles fizeram, só faltava eles pendurarem uma melancia na cabeça, no pescoço, sei lá onde, de tanto que eles fizeram tudo pra aparecer esse ano. Ó, então, ó lá, ó, melancia pra Bruna Marquezine e pro Neymar. É, porque eles fizeram, lembra, uma exposição do namoro, aí depois fala que é privacidade, aquela história de sempre, né? Ela o tempo inteiro postando foto nas redes sociais, a gente poderia ter colocado eles como casal midiático também naquele nosso outro vídeo, mas eles vão ganhar o troféu melancia. Bom, Fabíola, nós estamos aqui nas laranjas, quem que você acha, hein, que tem que chupar aquela laranja? Que famoso que merece, chupar uma laranja. Mas em que sentido assim? Ai, não sei, hein? Ô, Géssila, vai lá, ajuda a gente. Quem que você acha que tem que chupar uma laranja? Gugu. Por quê? Porque ele tá muito azedo, precisa ajudar mais as pessoas. O recado é da Jéssila. O recado é da Jéssila, né? Olha, agora deixa eu falar, eu vou pegar esse abacaxi, que eu vou dar um troféu abacaxi. Ai, que medo, hein? Sabe pra quem? Pra quem? Pro Cauã e pra Grazi e pra Isis Valverde, porque eles fizeram a Globo segurar o abacaxi esse ano. Porque, olha, tava lançando minissérie, aí rolou aquele triângulo. O triângulo, o triângulo. E aí a Globo teve que abafar o caso, entendeu? No pleno lançamento da minissérie, aquele mico só. No final das contas, então o abacaxi vai pra quem, Fabíola? Pro Cauã, pra Grazi e pra Isis. A Grazi, coitada, é a vítima, mas o fim acabou. Não, e ainda, além de tudo, a Globo não deixou, eles gravarem aquela vinheta de fim de ano. Ô meu Deus. Ficaram de fora, né? Não, deixa eu ver. Bando de abacaxi. Miguel, olha que bananona. Ai, gente, que banana, né? E tem famoso que vai gostar dessa banana? Vai, eu tenho meu troféu banana já pra dar pra uma pessoa. Ô Wesley, pra quem que você daria seu troféu? O nome dele é Wesley. Vamos lá, vamos lá perguntar o Wesley, que tá aqui vendendo a banana. Pra quem que você daria seu troféu banana? Quem é o banana do mundo dos famosos, que você acha, Wesley? Ah, eu não sei não. Aí... Ó, o Wesley não quer se comprometer, hein? Ele não quer... O Wesley não quer se comprometer. Ele tá vendendo banana, deixa ele. Olha só, eu, na minha opinião, o troféu banana, com todo o respeito pelos sentimentos dela, sem ser irônica, sério, é pra Sheila Carvalho. Todo mundo tem direito de perdoar, deve, às vezes, sei lá, perdoar uma traição. Perdoar uma dádiva divina. Por que não? Se ama, perdoa, não tem problema. Mas no caso dela, ela foi banana. Porque além dela perdoar, ela saiu defendendo o Tony Salles em público, e xingando a amante, crucificando a amante, como se o marido não tivesse feito nada. Ela é pessoazinha. Quem fez tudo foi amante. E aqui, você vai dar uma bananinha ou um bananão pra ela? Eu vou dar um bananão desse gigantão, ó, pra Sheila, ó, já que vai ganhar a banana, ganha uma grande, né? Olha lá, ele tá rindo. O Wesley gostou. Olha, tem limão aqui, quem que foi o mais azedo desse ano, hein, no mundo dos famosos? O que que você acha? Eu sou o Luiz Carlos, me conta, o seu limão é doce ou é azedo? O meu limão é azedo. Azedácio. É que nem o vendedor, azedo. Não tem muita conversa. Ô, Fabiola, e que famoso que foi azedo esse ano, é que merece o seu limão? Ah, o Justin Bieber, né, Miguel? Maltratou os fãs, aí no fim ele se ferrou, porque aí ele tava lá no quarto de hotel, sei lá onde, com aquela moça, a Tati Neves, que no fim nem conseguiu os 15 minutos de fama dela, ela ficou famosa uma semana, agora ninguém mais se lembrou dela. E aí ela pegou, filmou ele dormindo, falou aquela coisa, ensinou que tinha transado com ele, disse que ele não era bem dotado. Aí vamos ver que frutinha que a gente pega. Ela disse o quê? Que ele não era bem dotado. Não, com essa, gente, ó, limão azedo pra você, Justin Bieber. Ah, e a Xuxa falou que ele era, né, ensinou que ele era gay, a Xuxa ensinou que o Justin Bieber era gay, e também disse, o que ela disse mais dele, que eu não me lembro, a Xuxa, ela falou que era mal educado, um babaca, isso aí, limão azedo pra você. Ô, Fabiola, já que o Justin Bieber merece o limão azedo, eu acho que tem gente aqui que tá achando que ele tem que plantar batata, né, não, Ivonete? Sim, ele tem que plantar batata. O que que o Justin Bieber tem que plantar batata? Mal educado. E não merece os fãs que tem. Porque os fãs precisam acordar, né, gente? Então, é isso que eu falo, né, os fãs no fim, né, eu, se fosse fã dele já teria decepcionado, decepcionado, já não parava de comprar CD, não ia mais show, desencanava, não é? Mas tem fã que gosta, né, de apanhar. Ah, é, mulher de malandro. Ô, Miguel, eu achei o Xuxu aqui, dois Xuxus, quem que cê daria o troféu Xuxu? Vai, agora fala você. Deixa eu ver, deixa eu dar uma olhada no Xuxu pra ver. Parece com quem, esse Xuxu? É, Xuxu lembra a Pamonha, né, aquela coisa ali, hum, acho que a gente daria... Sem graça, né? A Paola Oliveira, né, que é um apelido de Pamonha na novela. Não é, é uma personagem, porque a personagem não tinha graça, era sem sal. Personagem de Paloma, né? Um Xuxu, um Xuxu, um Xuxu pra personagem da Paola Oliveira. É, sem sal, alga de salsicha. O que é isso, Fabiola? É um pepino. Mas você não tem vergonha, não, Fabiola? É um pepino! A gente ficar pegando um trem desse tamanho na feira, Fabiola? Ah, Miguel... Essa hora do meio-dia, meu Deus. Mas eu quero dar um troféu pepino pra uma pessoa. E quem vai ganhar o pepino, me conta. Não, tira esse pepino da minha cara. Olha só, ai, tá todo mundo olhando a gente com o pepino na mão. Olha o que ela me faz passar em plena feira. Vai lá. Ai, que calor. Deixa eu te falar, eu daria o troféu pepino pro Caio Castro. Porque ele não cuidou do pepino dele esse ano. Ele saiu colocando o pepino onde não devia? Ai, ele engravidou não sei quantas mocinhas. Uma delas falou que ele tava ameaçando, que ele pediu pra ela te fazer aborto, né? Feio isso. Eita, eita. Então, cuida mais do pepino no ano que vem. Toma cuidado onde você coloca o pepino, hein, Caio? Fabiola, olha o que eu achei. Um pacotinho de quiabo, né? Quem que tá escorregando? Mas eu não sabia nem que isso era quiabo, gente. É quiabo. Lá em Minas faz muito. Quem tá escorregando que nem quiabo? Ai, eu acho o seguinte. A Daniela Mercury e a mulher lá, a Malu, achei legal elas assumirem. Foi, foi muito corajoso. Acaba um pouco desse negócio de homofobia que é ridículo. É verdade. Mas eu acho que elas ficam regadas no quiabo esse ano. Por quê? Pela super exposição. Porque agora ela só fala do namoro, do casamento. Tem livro, né? No casamento, né? Tem livro, né? Lançou livro. A carreira dela tá largada de lado. Ela não tá muito preocupada com a carreira. Ô, Fabiola, olha aqui o moranguinho. Ai, a mulher moranguinho. Você sabia que o Naldo não quer mais que ela chame ela de mulher moranguinho? Ah, não? Ele quer que fale a Helen Cardoso. Ah, como é que é o nome dela? Helen Cardoso. Mulher moranguinho, mulher moranguinho, mulher moranguinho. Eu vou continuar falando moranguinho até morrer. A Fabiola não deixou nem decorar o nome novo. Ai, pra quê? Ninguém sabe quem é Helen. E aí? Eles se casaram, né? Aquele casamento todo. Ai, gente, foi o mico do ano aquilo, né? Aquele vestido que brigou com o estilinho. Você teve que fazer o vestido de última hora, não foi? Não, é isso. Casamento cafona, coitados. Não, e sem falar o barraco com a ex-mulher. Que é moranguinho e pouco medo. A branca. É branca com K. A branca com K. Então é bonito o branca com K, né? Eu acho bonito o branca com K. Se você tiver uma filha, você vai pôr branca com K? Branca com K. Vem cá, e moranguinho com Y. KY é a outra, né? KY. KY é a amante do marido, a Sheila. KY. É, Camila. Eu não sei por quê que nós entramos nisso. Ah, a gente falou isso porque, sei lá. A moranguinho. Ah, moranguinho. Ela, essa briga também, que foi muito comentada, esse ano, essa briga deles aí, a mulher se metendo no meio, elas brigando, fazendo barracas horríveis pelo Twitter, Facebook, Instagram. Né? Pô, barraqueiro, né? Aí deixa pra lá, vai chupar um morango, né? Com chantilly. Vai chupar, morango não chupa. Ah, sei lá, chupa também, vai. Ah, chupa? Sei lá, faz o que quiser. Bom, a gente tá aqui na barraca da Lourdes. Lourdes, me responde aí. É difícil armar essa barraca, fazer essa barraca desse tamanho? Depende, né? Às vezes sim, às vezes não. Depende da barraca ou do barraco, né? E rola barraco na barraca? Rola barraco na barraca, com certeza. Pois no mundo dos famosos também tem barraco, né, Fabiola? Eles devem brigar os verandos também, né? E quem teve barraco, hein, no mundo das celebridades? O maior barraco do ano, tirando essas coisas que aconteceram, a história do Cauã lá com a Grazi, isso aí foi um bafo, né? Foi a Bárbara Evans e a mãe, a Monique, fazendo altos barracos em público, brigando no Facebook e no Twitter, que a gente adora, continuei assim. A Bárbara fez uma... Uma relação tumultuada, né? Uma relação tumultuada. Tá precisando fazer uma análise, né, freudiana, né? Mas elas fazem, mas eu não sei o que tá acontecendo. A Bárbara fez aquela tatuagem esquisita. Ô, Fabiola, e a Monique gostou da tatuagem? Não, a Monique falou que ficou feia, coitada. Ela até falou que gostou da homenagem da filha, mas a tatuagem ficou horrorosa. E todo mundo começou a detonar a Bárbara no Twitter, dizer que a tatuagem tava horrível. Como ela teve a personalidade muito forte, opinião muito forte, ela foi lá pedir pra remover a tatuagem. Então, ó, bonito ou não a homenagem pra mãe, fato é que as duas ganharam, então, o troféu de barraca do ano. Nossa, muito barraco. E quando a Monique tava, quando a menina tava na fazenda, a Monique fazia barraco aqui fora, com as pessoas que falavam mal da Bárbara. Aí depois que a Bárbara saiu, elas pararam de se falar. Sobrou até pra mim, sabia? O Chiro te falou também? Ela falou mal de mim, lá brigou. Ela falou, a Monique falou que eu sou, como que é que ela falou? Ela falou que eu sou amargurada. Ah, minha filha, você não sabe nada da minha vida, tá ótimo a minha vida. Agora a de vocês, não sério. Ô, Miguel, agora que a gente já acabou, a gente já andou bastante na feira, obrigado por ter vindo comigo. Obrigado, eu, que isso. Eu vou pagar um pastel pra você. Ah, você vai me pagar? Tá, mas eu vou pagar daquele mais baratinho, viu? Tá bom, tá bom. Porque... Você não vai dar aquele especial que vem tudo dentro, não? Tá, eu dou, eu dou. Tá bom, tá bom. E eu quero caldo de cana também, tá? Você paga um de 500ml? E eu já ganhei, ó, ó, meu fim de ano bem. E eu já ganhei, ó, meu fim de ano bem. E eu já ganhei, ó, meu fim de ano bem. E eu já ganhei, ó, meu fim de ano bem. E eu já ganhei, ó, meu fim de ano bem. E eu já ganhei, ó, meu fim de ano bem.